Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, em si os corações dos vossos fiéis e acendei-os o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis as fases da terra. Estamos iniciando a terceira meditação da série Reflexões sobre a Bondade. E agora já vamos começar a meditar sobre o que é a Bondade Real. Bom de verdade, como já vimos na primeira meditação, é somente aquele que nos faz bem. E o bem é, acima de tudo, o valor moral e espiritual de uma pessoa. Portanto, bom mesmo é somente aquele que nos ajuda a ser melhores. Quando já vivemos um bom pedaço de vida, às vezes bem longo, e olhamos para trás, contemplamos um vasto panorama de vicissitudes diversas, de erros e acertos, de perigos que nos ameaçaram, de dúvidas que nos detiveram, de tiveram, de alegrias e tristezas. Mas no meio dessas lembranças, todos nós podemos ver brilhar uns pontos de luz que jamais esqueceremos. Pessoas que, no momento em que mais precisávamos, nos fizeram bem. Fulano, dizemos, ajudou-me muito, significou muito para mim. Ou, graças a ciclano, consegui superar um problema grave, ou uma crise, ou um estado depressivo de ânimo que poderia ter-me arrasado. Mesmo sem darmos por isso e sem dizê-lo explicitamente, estamos falando de pessoas boas. Inconscientemente, possuímos a convicção de que foram bons para nós aqueles que nos despertaram para ideais mais nobres, que nos deram a mão para levantar-nos e encontrar o sentido mais alto da vida, que iluminaram as nossas escuridões interiores, fazendo-nos compreender aquilo porque vale a pena viver. Em suma, foram bons os que nos elevaram ao maior nível de dignidade moral e nos ajudaram a ser melhores, mesmo que para isso tivessem precisado, em algum momento, de fazernos sofrer. Contribuíram, em suma, para que descobríssemos e abraçássemos o bem e não se contentaram com deixar que nos sentíssemos bem. Se, para fazer isso, foi necessário que nos aplicassem uma enérgica e paciente cirurgia, não duvidaram em fazê-lo, mesmo sabendo que, de início, não os compreenderíamos. Souberam ter a coragem, como pensemos, por exemplo, nos pais e educadores, de dizer-nos serenamente não e de manter essa sua posição em defesa do nosso bem, ainda que nós a interpretássemos como teimosia prepotente e irracional. Passado o tempo, compreendemos e agradecemos o que essa energia amorosa significou para nós. A pessoa boa recusa-se a tomar como princípio de comportamento o infeliz ditado segundo o qual aquele que diz as verdades perde as amizades. A pessoa boa pratica a lealdade sincera e delicada quando o nosso bem está em jogo. Certamente não confunde a sinceridade com a franqueza rude que se limita a lançar-nos em rostos nossos erros e defeitos num tom áspero e acusatório que só nos faz mal. Mas arrisca-se de bom grado a ser incompreendido a ser taxado de moralista e de intrometido quando percebe que precisa falar-nos claramente caridosamente mas sem ambiguidades e não hesita em praticar aquela excelente obra de misericórdia que consiste em corrigir o que erra a fim de levá-lo a encontrar a retidão do caminho moral. Se une a verdade com o amor está cumprindo do que diz São Paulo fazer a verdade com caridade. Ora, calar-se deixando o barco correr e se afundar é sem dúvida mais cômodo. Ficar aliado até mostrar-se conivente com os erros alheios atrai a benevolência e as simpatias dos que erram mas é uma forma covarde de omissão e uma triste colaboração com o mal. Homem bom é portanto aquele que exerce sobre nós uma influência boa. Uma influência que tem como efeito elevar-nos ajudar-nos a alcançar dizíamos uma maior altura moral. Por isso o homem bom tem principalmente uma qualidade o dom de despertar-nos do sono espiritual da letargia moral da mediocridade e da acomodação que todo mundo faz num ambiente que está paganizado e desmoralizado. É alguém que nos impele a olhar para cima e nos ajuda sobretudo com o seu exemplo a ver a bondade verdadeira como uma meta acessível. O ambiente que nos cerca leva-nos facilmente a ser medíocres. Os idealistas são poucos e não raramente parecem ingênuos ou tolos se os compararmos com muitos dos que vemos triunfar ou pelo menos se engargar da vida egoístas espertos aproveitadores de fato aspirar a pautar a vida pela honestidade pela fidelidade pelo mérito pelo desprendimento ou pela sinceridade para falar apenas de algumas facetas do ideal moral pode ser algo muito belo na teoria mas dá a impressão de ser muito pouco útil na prática pouco eficaz na luta pela vida na selva do mundo parecem apagar-se as fronteiras que distinguem o bom do bobo daí que lá no fundo muitos prefiram ser como todo mundo e você já sabe que como o mundo anda atualmente isto é se precipitar num plano inclinado para baixo que pode afundar a pessoa se o idealismo maior lhes bate as portas da alma essas pessoas o afastam com desconfiança deixa não vamos complicar a vida não vamos ser tolos é mais garantido ficar na média como todo mundo aqueles ícaros que pretendem voar muito alto com asas de cera acabam despencando no chão até que numa hora qualquer da vida deparamos com uma pessoa boa o primeiro choque que experimentamos ao tomar contato com ela é o desconcerto começamos a vislumbrar nessa pessoa algo de inexplicável porque foge aos padrões habituais e ao mesmo tempo de estranhamente atraente percebemos que alguém que pensa de maneira diferente vive de maneira diferente diferente do ambiente em geral acredita em valores mais altos os abraça com serena convicção e não vacila em pautar por eles a sua vida prescinde tranquilamente do que a maioria considera imprescindível para ser feliz o egoísmo interesseiro o comodismo o culto do prazer e do bem-estar o jogo de pequenos e grandes enganos para obter vantagens abraça com firmeza a honestidade a dedicação desinteressada o sacrifício o amor prestativo a renúncia voluntária para fazer felizes os outros parece estar a um milímetro da utopia da loucura ou da estupidez e no entanto deixa-nos a impressão indestrutível de ser infinitamente mais alegre mais realizado e vitalmente mais rico do que a massa amorfa sobre a qual mesmo sem o pretender essa pessoa se eleva é por isso que a pessoa boa nos obriga a olhar para cima e também por cima dos nossos esquemas mentais e das nossas opções rotineiras é como que uma bandeira que nos incita a entrar por caminhos novos caminhos que lá no fundo da alma nós desejaríamos trilhar para curar o coração cansado de sábias espertezas e de prudentes mediocridades e com o seu exemplo vem dizer-nos que esses caminhos são possíveis e mostra-nos o roteiro a seguir a limpa autenticidade da pessoa boa faz-nos descobrir o morte o norte o verdadeiro norte da vida e nos atrai para ele dessa pessoa irradia sem palavras um apelo que nos sugere o seguinte vale a pena viver assim é possível viver assim se nós o conseguíssemos alcançaríamos a plenitude de paz e felicidade que sempre sonhamos e ainda não conquistamos